Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 58 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Marina Colassante e as grandes personagens de Clarice Lispector. A edição de 2020 da Flink Sampa, Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra. Novidades da Grua. Pesquisa para mapear projetos de incentivo à leitura. Guile Tomasi, clássico britânico e Marcelo Quintanilha nos lançamentos. Na semana que vem, acontecerá a versão virtual da Feira do Livro do Sesc Amazonas. Fui convidado para mediar duas mesas no domingo, dia 22. Uma chamada Palavra Arriscada, sobre ilustração, e outra intitulada A Percepção do Feminino e Sua Transfiguração em Clarice Lispector. Esta será com a escritora Marina Colassante, um dos maiores nomes da nossa literatura infantil e também autora de destaque na poesia, no conto e na crônica. Dona de uma obra, Pra Lá de Vasta, que lhe rendeu uma coleção de prêmios, só de Jabutis foram seis. Alguns livros de Marina se destacam. Entre a Espada e a Rosa, Passageira em Trânsito, Breve História de um Pequeno Amor. No mais recente, o livro de poemas Mais Longa a Vida, que saiu este ano pela Record, ela passa por temas como amor, as perdas e a saudade. Marina foi leitora, amiga e colega de trabalho de Clarice Lispector. O centenário de nascimento de Clarice, por sua vez, já começou a ser celebrado. Apesar de o dia da festa ser o 10 de dezembro, muita coisa já tem rolado em sua homenagem. Então, aproveitando o papo que terei na Feira do Livro do Sesc Amazonas e o Centenário de Clarice, antecipei algumas perguntas para Marina e inauguro aqui uma série de episódios sobre a autora de A Hora da Estrela. Pedi para que a Marina apontasse quais são as mulheres que ela destaca na obra de Clarice. Eu destaco das personagens femininas de Clarice, não só dos romances. Os contos também têm grandiosas personagens femininas, como a matriarca que senta ao lado da cabeceira da mesa no conto aniversário, como a mulher que vai ao zoológico buscar no búfalo o ódio que sente dentro do peito e que não consegue solidificar, como a mulher da imitação da rosa, que se perde na loucura imitando as rosas. E como a menina que se encanta com o cachorro Bacet Ruivo, que é a própria Clarice. Dos romances, eu destacaria as três, ou melhor, as quatro mulheres da Maçã no Escuro, que são mulheres completamente diferentes e incluo, entre as três da Fazenda, a esposa com a qual ele pensa ter cometido feminicídio, que ainda era uma palavra que não se usava e que, ao fim, se sabe que não cometeu, que ela sobreviveu à tentativa de homicídio. E Macabeia. Macabeia é uma personagem que regressa às origens nordestinas de Clarice e, sobretudo, a personagem feminina mais marcante é G.H., que sequer tem nome declarado e que aconteceu num momento doloroso da vida de Clarice, quando o seu ex-marido, Gurgel Valente, tornou a se casar, que, Clarice, sabemos que sofreu muito com esse acontecimento. E, quando Clarice percebe que G.H. vai ter que comer o interior do corpo da barata esmagada, ela disse que teve um arrepio em toda a alma, um arrepio fundo, mas tinha que ser. E disse que G.H. fugiu, de alguma maneira, ao seu controle. Então, são essas as personagens imbatíveis, femininas, da obra de Clarice. Também que saber da Marina de que forma ela percebe o impacto, o diálogo ou a influência da Clarice em sua própria obra, o que, bem, não acontece, ao menos segundo a própria Marina. Graças a Deus, não percebo impacto, diálogo ou influência de Clarice em minha própria obra. Seria um drama se eu percebesse isso, porque um autor não pode andar em cima das pegadas de outro autor. E Clarice, que influenciou muita gente, transparece imediatamente a leitura. Assim como o Rosa, quando um autor se deixa influenciar por Guimarães Rosa ou por Clarice, é a transparência imediata e o que desqualifica a obra do autor em questão. Eu venho de uma influência literária completamente diferente da de Clarice. Eu li muita poesia, li muitos autores internacionais, desde a infância. Sou muito influenciada por diferentes autores, por livros de aventuras. Ou seja, eu venho de outro universo. Não sou de família judaica, sou de família italiana, sou italiana de nascimento. Eu sou influenciada pela Renascença. Não tenho a influência de Clarice como amiga. Foi um privilégio ser amiga de pessoa tão importante. E gostei muito de tomar conta dela no caderno B do Jornal do Brasil. Esse tomar conta no caderno B do Jornal do Brasil é porque a Marina trabalhava no veículo onde Clarice assinou crônicas durante um período de sua vida. Ainda perguntei para a Marina qual o papel que Clarice ocupa em seu íntimo. A autora de mais longa vida disse que isso não tem importância. Que o que vale mesmo é o papel que Clarice ocupa no mundo. Rodrigo, a importância e o lugar que Clarice ocupa em mim não tem menor importância. A importância dela é o lugar que ela ocupa na literatura brasileira e agora na literatura internacional. Eu cito o New York Times que disse que ela é uma dos verdadeiros eventos literários do século XXI. E disse mais, ninguém soa como Clarice, ninguém pensa como ela. Ela não apenas parece dotada de mais sentido do que os cinco conhecidos, mas também curva a sintaxe e a pontuação de acordo com a sua vontade. Então recordando, nos próximos episódios, série sobre o centenário de Clarice Lispector. E no dia 22, duas mesas na Feira do Livro do Sesc Amazonas. Às 17h20 com os ilustradores Leila Leong, Renato Moricone e Ilustra Lu. E às 18h10 com Marina Colassante, falando sobre Clarice Lispector. E não só. A programação completa vocês conferem no link que deixarei na descrição do programa. Rolará nos próximos dias 19 e 20 a edição deste ano da Flink Sampa, Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra. A homenageada da vez será a poeta, romancista e cronista Ruth Guimarães, apontada como a primeira escritura negra brasileira a obter projeção nacional. Isso depois do lançamento do seu livro de estreia, Água Funda, em 1946. A Ruth também foi filósofa, formada pela USP. Com programação inteiramente digital, participarão dos bate-papos nomes como Flávia Lima, Martinho da Vila, Paulo Lins, Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, o angolano Antônio Quino, o moçambicano Angulani Bacacossa e a cabo-verdiana Vera Duarte Pina. A Flink Sampa integra a programação da Virada da Consciência, realizada pela Universidade Zumbi dos Palmares, e tem curadoria de Tom Farias, com quem conversei numa edição do Além da Página 5. Mais informações, como a programação completa do evento, que ainda contará com shows, lançamentos, no link que deixarei pra vocês. Tem livros novos para chegar às livrarias pela Grua, ainda neste mês de novembro. São três títulos. Um Amor Anarquista, de Miguel Sanches Neto, que saiu originalmente pela Record em 2005, e que agora ganha nova edição pela coleção Grua Guarda, dedicada a livros que estejam há pelo menos dez anos fora de catálogo. O Miguel conversou comigo no episódio 50. Falou sobre sua formação como leitor e a importância das bibliotecas. Vale escutar. Outro será a tradução de Billy Budd, de Herman Melville, que sairá pela coleção A Arte da Novela, em tradução de Bruno Gambarotto. E o terceiro é Morrer por Ideias, os Filósofos e Suas Vidas Perigosas, livro do norte-americano Kostka Bradderton, sobre gente como Sócrates, Thomas More e Giordano Bruno, condenados à morte por conta daquilo que pensavam e defendiam. A tradução também é do Bruno Gambarotto. Vocês estão percebendo que minha voz está oscilando bastante hoje. Peço desculpas, é que eu estou gravando esse episódio menos de 12 horas depois do São Paulo ganhar do Flamengo, no Maracanã, na Copa do Brasil, num dos jogos mais surreais dos últimos tempos, que a gente foi massacrado e conseguiu vencer mesmo assim. Então, a voz de hoje ainda reflete o Rodrigo de ontem. O Itaú Cultural, a PUC do Rio de Janeiro e a consultora J. Castilho, estão fazendo uma pesquisa para mapear projetos de incentivo à leitura espalhados pelo país. O objetivo é descobrir quais os métodos, tecnologias e práticas empregadas por aqueles que buscam formar leitores. Esse mapeamento acontece pelo site O Brasil Que Lê. Quem tiver algum projeto nessa linha, só entra lá e se cadastrar. Ou entrar lá e ver mais informações antes de se cadastrar. A partir do começo do ano que vem, pesquisadores da PUC utilizarão esses cadastros para dar seguimento às pesquisas. A ideia final, dizem, é explorar potencialidades e reconhecer as melhores experiências. Vili Tomasi estreou na literatura com Gado Novo, que saiu em 2013 pelas sete letras. Apesar de lembrar pouco do livro, minha memória é um horror, recordo que li, gostei e o resenhei para o jornal Rascunho. O romance também foi roteirizado pelo autor numa parceria com Beto Brant e Marçal Aquino, para virar filme. Agora, o Guili está com o livro novo na praça, Segure Minha Mão, uma história que se passa num leste europeu em guerra e fala sobre violência e afeto, desespero e conforto, conforme lemos na quarta capa. O próprio autor falou um pouco sobre si e sobre o trabalho aqui para o podcast. Oi, eu sou o Guili. Eu moro em Lages, Santa Catarina, sou empresário. Já viajei o mundo, embarco, avião, carro, trem, caminhão, cavalo e camelo, mas prefiro mesmo eu caminhar. Leio e estudo muito, desde sempre. Diversos temas me interessam. E o acúmulo de informações e experiências gera em mim ideias de criação. Por isso, escrevo e escrevo histórias que eu gostaria de ler. E o meu novo livro, Segure Minha Mão, é uma ousadia, na qual me lanço a uma invenção histórica como pano de fundo da trama principal. Em um ambiente arrasado por guerras, no leste europeu, 100 anos atrás, o leque, o protagonista, gago e epilético, é um estrangeiro, percorre cenários de guerra e conflitos em busca da esposa que o abandonou, pois ela carrega consigo a chave para a cura da filha de ambos, que definha, isolada no meio da estepe idílica e infinita da Ucrânia. Carrego neste livro alusões bíblicas e a diversas obras memoráveis anti-belicistas, como Nada de Novo no Front, Homens em Guerra, Tempestade de Aço, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e muitas outras. É isso. Espero que gostem. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Abraço fraterno. Segure Minha Mão, de Guilherme Tomazes, chega aos leitores pela Patois. Nome premiado dos quadrinhos, famoso por HQs como Tungstênio, Talco de Vidro e Todos os Santos, Marcelo Quintanilha está estreando na literatura. Ele acaba de lançar seu primeiro romance, Desarama. A obra narra a história de Jonathan, jovem de classe média empobrecida de Niterói, desde pequeno que o rapaz precisa lidar com relações abaladas pela homofobia velada dentro da família e pelo bullying da escola. A mudança de Ares, de escola no caso, acaba por ser decisiva na formação de sua própria identidade. Desarama, de Marcelo Quintanilha, sai pela editora Veneta. A Antofágica acaba de publicar uma nova edição de O Médico e o Monstro, clássico do escocês Robert Louis Stevenson. No romance, lançado originalmente em 1886, um advogado investiga estranhos acontecimentos que envolvem um amigo, o Dr. Jekyll e o sinistro Sr. Hyde. É uma história de horror e mistério que se passa numa Londres vitoriana. Essa edição da Antofágica conta com a apresentação de Rafael Montes e pós-fáceos de Cláudia Fusco, Rodrigo Lacerda e Adão Iturrus Garay, que também cuidou das ilustrações do volume. A tradução é de Felipe Castilho e Enéas Tavares. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos os livros favoritos de Kamala Harris, vice-presidente eleita dos Estados Unidos, e a biblioteca falsa de Carlos Bolsonaro. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem tanto o podcast quanto a coluna para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.